Olá pessoas, tudo certinho? Meu nome é Rubi e hoje vou trazer para vocês tratamentos para os pezitos, tá? Amolecedor para rachaduras, é um tratamento, né? Uma linha com kit 1 e 2 da dona Abelha Rainha, então bora lá conferir. Antes, aplicação nesses pés secos, deixando os pés da gata lisinhos. Depois da raspagem da pele morta, cenas fortes, saiu muita pele morta. Então gente, voltei aqui, tá? Gente, eu tô quase pelada aqui porque o calor, vocês não têm noção. Estamos aqui umas duas, três semanas de calor que eu tô pingando aqui do suor, tá gente? Mas eu tô aqui, ó, firme e forte trazendo o vídeo pra vocês, tá? Essa resenha aqui eu já tô prometendo desde o ano passado, quando teve o lançamento destes produtos, tá gente? E hoje eu trouxe pra vocês, que é o que? O tratamento amolecedor para rachaduras. É da linha Dermopest da Abelha Rainha. É o líquido 1 e o creme hidratante 2, tá? E estou aqui com a campanha nova deste ano, de 2022, que é janeiro, fevereiro e março, campanha 1 da Abelha Rainha. Lá na página 37, temos estes dois produtos. Ele é um kit, tá? É bacana você ter os dois produtos. Se possível você não conseguir comprar esse regulador de pH, ele é importante porque ele faz combo junto com outro produto. Você pode usar um outro hidratante, mas talvez não vai ter aquele efeito que você queria, né? Eu acho que ele deveria ter na mesma proporção desse aqui. Não sei por que fizeram tão pequenininho esse aqui. Só que ele é um creme que hidrata na hora que você aplica. Ele é bem... a pele logo suga. É muito interessante. E esse produto aqui, fedidinho, tá gente? Pense no produto fedidinho. Sabe aqueles produtos pra tirar pelo do corpo? Que você passa e deixa agindo depois, lava e tira? Ou se não, aquele produto lá das antigamente. Lembra que as mães faziam aquelas permanentes, sabe? Aquele cheiro é muito parecido com esse cheiro aqui, tá? Nossa, é muito... muito aquela catinha que eu vou usar. É muito com aquele cheiro lá, tá? É bem parecido. Então, assim, luvas, tá gente? É um produto químico. Por quê? Porque ele vai tirar a sua pele do pé. Vocês vão ver os takes ali. Assim, é cenas fortes. Tem que estar preparado, tá gente? Porque é... é tirar a pele morta. Então, se você não gosta desse tipo de vídeo, já pula, nem assiste, tá? Ou se não, a parte que tem ali as peles, vocês nem olham, tá? Eu vou mostrar o procedimento. Como que eu fiz os meus pés? Eu não fiz em todo o meu pé. Porque assim, as rachaduras do meu pé... do meu pé... dos meus pés... Elas concentram mais no dedão. Por causa na hora, né? De você fazer ali o passinho. E no meu calcanhar. Eu piso muito com o meu calcanhar. O meu calcanhar. Agora, no verão, a gente usa muito calçado aberto. Sandália, rasteira, chinelo, né? E eu não sei. Não sei vocês, gente. Mas pra mim, no verão, a minha pele, tanto do pé quanto do corpo inteiro, fica muito mais ressecada que no frio. Não sei por quê. No verão, eu acho que resseca muito mais que no frio. E meu... nossa, fica horrível, tá? Tanto a minha pele do corpo quanto do pé é um desastre. Do pé mesmo fica horrível. Porque, como eu falei, fica muito exposto. Acaba que resseca, racha. Fica uma coisa feia, tá? Tanto que eu não mostrei muito bem meus pés, não. Porque tá feio. Tá feio, gente. Mas o importante ali é o produto agindo, tá? Como que funciona, tá? Rachaduras e calos remove toda a camada de pele morta dos pés, desde a primeira aplicação, processo indolor e sem cortes. Aqui você só vai dar uma raspadinha pra tirar aquela pele. Como eu vou mostrar lá nos takes, tanto antes ou depois, eu vou mostrar pra vocês certinho como que ficou. Eu pego uma espátula, pode ser um palito, qualquer produto que você tenha, só pra você vir ali raspando aquele produto, aquela camada que vai soltando da sua pele. Que é onde que faz com que rache, que deixa aquela pele mais grossa no seu pé e que acaba incomodando e ficando feio esteticamente, né? Aqui ele tá com desconto, tá, gente? 35% de desconto. O preço desse kit é R$45,98. Ele está agora nessa campanha por R$29,88 o kit. Então, corre aproveitar, porque vale super a pena. Já é a segunda vez que eu estou usando. Eu usei ano passado, depois que eu comprei esse kit, eu já testei pra ver como é que ficava no meu pé. Gostei muito. É um produto, ó, top. Se você tem problema com rachadura de pé, com calinhos ali no pé, gente, isso aqui, ó, vai ajudar muito. Só que assim, é um tratamento, né? Então, eu aconselho, pelo menos uma vez ao mês, você fazer esse procedimento, que vai ajudar muito a recuperar ali a pele do pé, sabe? Muito, muito mesmo. Aí aqui tem uma forma de como fazer a aplicação. Foi mais ou menos o passo que eu fiz no vídeo que eu vou mostrar pra vocês, né? Kit Dermapest. Passo 1. Mole um algodão com amolecedor de rachaduras e cubra a área se tratada nos pés. Deixe agir de 10 a 15 minutos e retire o algodão. Eu ainda coloquei um papel... Aqui fala só o algodão com o produto, né? Eu ainda coloquei um papel celofane pra pegar mesmo ali, pra segurar o produto e amolecer mesmo ali a pele, sabe? Passo 2. Passe uma espátula pra remover a pele morta e enxague, tá? Então assim, eu fui lá, raspei, mostrei pra vocês tudo que tirou aquela pele, tudo e ainda ficou soltando conforme você vai esfregando nele. Vai soltando as pelezinhas, tá? Aí depois você tem que lavar muito, muito bem o seu pé, tá? Lava bastante com água corrente, tanto faz frio ou quente, como você preferir, não tem aqui uma opção que você tem que fazer. E daí depois, ainda antes de passar o creme aqui, eu ainda fiz uma esfoliação com um creme esfoliante que eu tinha, acho que era da Avon, um que eu peguei na promoção, passei ali, não apliquei muito, só passei ali, aproveitei já que tava sem aquela pele morta, já aproveitei pra dar aquela esfoliada, pensei em lixar. Mas normalmente, assim ó, gente, lixar o pé, cada vez você encrosta mais o seu pé, mais vai dar pele morta, mais vai acumular e mais vai rachar futuramente. Então eu pensei, não, vou usar o esfoliante que eu tenho lá, que ele era bem suave, nada muito abrasivo, até porque a pele já fica um pouco mais sensibilizada depois que você tira essa pele morta, assim, você percebe que ali fica aquela pelezinha mais fina, sabe? Então eu dei aquela esfolhadinha de leve, tirei todo esse resíduo e daí eu vim com o hidratante, tá? Após o uso do amolecedor de rachaduras, aplico o fluido nos pés e massageio suavemente até a completa absorção do produto. O fluido pode ser usado diariamente para hidratar os pés. Por isso que eu achei que ele deveria ter o mesmo tamanho do outro, né? Porque aqui vem 60ml, se você pode usar ele sempre, eu acho que deveria vir na proporção do amolecedor, que é 180ml, então ele rende bastante, tá gente? Vocês acham, olha assim, hum, não sei o que não vai dar não, mas ele rende bastante. O pouquinho que você já coloca no algodão, você já consegue espalhar no pé todo, tá? E o que eu fiz? Eu concentrei nessas áreas que eu tenho bastante calosidade e entre o pé ali, o meio, que não é tão rachado, que é de boa o meu pé, eu só umedeci, peguei o algodão assim e passei uma camada por baixo do pé. E daí concentrei onde eu queria, nas pontas, né? Do dedão ali e do calcanhar. Passei ali o algodão com o papelzinho, o plástico filme. Eu deixei, gente, uns 15 minutos, tá gente? É bom deixar ali, não muito mais que isso, tá? Porque daí pode acabar, porque como é um produto químico, pode dar o efeito contrário, né? Então deixa ali 10, 15 minutinhos, deixa agindo de boa, tira e começa fazendo a raspagem. Não precisa apertar nada, gente, é um negócio bem suave, só mesmo pra tirar aquela camadinha da pele. E você já vai sentir uma diferença. Gente, parece que eu tirei um peso do pé. A sensação é deliciosa nos pés, vocês não têm noção. É muito bom, muito bom mesmo. E assim, a gente quase não dá importância pros pés, né? E são eles que carregam a gente o dia todo. Então assim, quando a gente faz isso, a gente se agrada muito mais, né? Porque é uma sensação tão gostosa, aquele alívio nos pés, que ainda com esse calor, gente, nossa senhora, vale super a pena. Eu acho que é um produto que eu indico, assim, ó, de olhos fechados. Você vai amar esse produto, tá? Aí aqui eles indicam, se você quiser levar um branqueador para unhas, né? Se quiser complementar ali o kit, né? Mas assim, é isso, tá gente? Não tem nada demais. É um produto super prático de usar. Como eu falei, aconselho. A gente tava falando aqui, minha câmera apagou, desligou. Até pensei que tinha acabado a bateria, mas não, tá? Voltando ao que eu estava falando, esse primeiro etapa é super importante você usar luvas, tá? Porque, como eu falei, é um produto bem forte para você não acabar detonando a sua mão, tá? Então, utilize luvas ou, se não, coloque uma sacola ali para poder fazer o procedimento, se você não tiver luva ali no momento, só para não pegar essa parte aqui da mão para não acabar prejudicando, né? Porque é um produto químico, então é interessante você estar cuidando ali da pele da sua mão, né? E no mais é isso, gente. Não tem muito o que falar. E é um produto, assim, como eu falei, eu recomendo a cada 15, 20 dias você estar fazendo. Não precisa também exagerar, fazer toda semana, tá? Não tem necessidade. Aqui diz que se você fizer e perceber que ainda não limpou do jeito que você queria, que ainda tem muita pele para tirar, você pode refazer o procedimento no mesmo dia. Então, se você fez e saiu coisa, mas você percebeu que ainda tem uma quantidade ali de pele, que você quer tirar, você pode refazer. Você tira tudo de novo, faz uma nova aplicação ali com o algodão, umedece, aplica, deixa agindo ali os 10, 15 minutos e retira mais aquele restante de pele. E deu. Aí só na próxima, daqui a 15, 20 dias, você refaz novamente o procedimento. Porque, né, é interessante para depois não ficar muito sensibilizado ali a pele do pé. Então, gente, era isso. Gostei muito, super indico, tá? Acabou saindo tarde essa resenha, mas consegui fazer ela. Como eu falei, eu já havia testado, eu tinha gostado muito. E eu disse, não, eu tenho que fazer a resenha desses produtos aqui, porque eu tenho que falar muito bem deles, elogiar, porque eles são maravilhosos. Eu tenho um produto lá, gente, e eu acho que até já comentei em algum vídeo, que também é para tirar calosidade, só que ele é da repouso, repouso, não sei como é que fala. É uma outra linha profissional para pés. Aquele lá, eu acho que eu testei também uma vez, mas eu nem lembro mais como é que ficou meu pé. Mas a ideia dele também é tirar calosidade e rachadura. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer com aquele lá, e se eu gostar também do efeito, eu vou trazer para comparar com esse da Dermopass. Porque aquela linha lá, ela é boa também, é muito boa. Ela serve também para você, se quiser amolecer ali a cutícula, caso você tenha muita cutícula, muita pele acumulada, sabe, que ficou muito tempo sem fazer, você também pode utilizar. Só que tem que tomar cuidado, né, gente? É um negócio, como eu já falei, não vai exagerar, porque é químico, pode fazer um efeito contrário ali, né, na sua mão ou no seu pé. E esse aqui, ele é específico para pés, né? Aqui não fala nada de mão, fala de pés. Então, eu acho que eu não aconselho isso aqui, você passar na mão. Aquele que eu tenho lá no salão, ele é para mãos e pés. Esse aqui já não. Tanto que aquele lá, você pode misturar com creme, amolecer o creme de mão, para ficar mais fácil para tirar a cutícula. Esse aqui, eu estou vendo que é específico para tratamento dos pés, achaduras dos pés. Então, né, vamos tentar não fazer uma mistura aí, para acabar não dando problema. E é isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Quero saber de vocês, se vocês gostam de cuidar dos pezinhos de vocês. Como é que vocês cuidam? Ou vocês só pegam e colocam o calçado, tiram o calçado, lavam, tomam banho e está lá o pé, coitado, sofrendo dia a dia. Coloquem lá nos comentários, que eu quero saber a opinião de vocês. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, tá bom? E caso você queira adquirir os produtos Abelha Rainha, lembrando, né, você pode tanto comprar quanto revender através da parceira Vitória Distribuidora, tá? Vou colocar os contatos lá na descrição do vídeo. Colocar certinho lá onde você pode entrar em contato com eles, site, tudo, porque daí eles vão explicar certinho como que faz, tá? O pessoal de São Paulo tem até 40% de comissão. Então, corre, se você gosta do produto Abelha Rainha, pensa tanto comprar pra si, pra você poder usar, ou pra até revender e ganhar uma graninha extra. Tenta falar com eles pra ver se vocês têm essa opção bacana aí de estar começando o ano com uma graninha extra aí no bolso. Tá bom? Então, gente, um super beijo e até mais. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!